Fala Tio Chico, beleza? Oi Fido Ali Uma boa noite para você e para o pessoal da live Tio Chico, hoje eu estou com a Com a pergunta Barra ideia para o senhor Bora Queria uma opinião do senhor sobre isso E isso seria, por que não Uma Lander 300 cilindrada Uma Lander com motor da MT-03 Ela ficaria tão cara Acima das outras concorrentes Como a própria XRE Que já está a mais de 30 mil É que ela seria uma desgraça mesmo A BMW 310 Que já está chegando ali na casa dos 40 Será que ficaria tão caro Essa Lander com motor da 03? Eu pensei que poderia ser A melhor moto de Média, treio, média cilindrada Porque a Yamaha poderia Botar todo o conjunto da MT-03 Nela Ou até mesmo Fazer uma Uma Tenerê em cima Do motor da MT-03 Bom, desculpa pelo Áudio longo Mas foi isso aí mesmo E Chico, espero não ter falado Muita josta E um beijo Beijo lindão Tem um MT-03 Sucesso do carnaval, hein? Sou dono de imposto MT-03 Sou dono de imposto Eu vou pra balada Eu sou dono de imposto MT-03 Sou dono de imposto Minha mãe paga o cartão Eu sou dono de imposto Minha mãe paga o cartão Rapaz, e os seus landererê Imagine Landererê com motor de MT-03 Os landererê Rapaz, ó, ó Fih do Ali Beijo, Alisson Seguinte, Fih Não Não dá, velho Eu já sonhei com essa desgraça Quando Alguns anos atrás Nos meus momentos de devaneio De loucura De comedor de bosta Que eu sou às vezes Ou quase sempre Eu pensei nessa MT Não, como é que é? A Teneré-300 Ou Lander-300 Não Pensei na T3 Teneré-300 Tem vídeo aqui meu Eu Né Bostificando Pela Pelos meus pensamentos Pela minha boca Falando bosta E imaginando essa desgraça Que mais Hoje com a consciência Que eu tenho Né Seria a landererê Não, Fih Seria uma desgraça Por que que a Yamaha não faz isso? Porque ela tem consciência Que essa moto seria Uma desgraça Iria acabar com o conceito De moto Urbana Econômica Viável Com torque Equivalente a uma trail Não dá Esse motor da MT-03 É um motor Que ele É pra Alto giro É pra performance Ele não se adequa Numa moto dessa Até porque Imagine Se uma MT-03 Que tem Digamos Um peso Condizente Com uma naked Se for pra uma trail Rapaz Que vai fazer 15 por litro Não tem como E não é A lander E uma trail A proposta não é Velocidade E sim Torque É uma moto Que tem que Prezar o torque Então esse motor Ele não tem Essa versatilidade Essa é a grande resposta O motor Da MT-03 Da R3 Da R3 Ele não é Um motor Versátil Ele é feito Pra velocidade Pra performance Então ele não Dá Não dá Então eu até Pensei Ah Mexe ali Mexe no comando Mexe na Na relação Não dá Não tem como É uma moto Que realmente Ela não Motor na realidade Um motor Que realmente Ele não é versátil Ele não iria Se adequar A essa situação Então Coitado Dos donos De landererê Ia ser tudo Dono de posto Sofredor E analfabetos Ia ser um bando De analfabetos Igual os donos De MT-03 R3 nem tanto Mas os donos De MT-03 Tudo analfabeto E Enfim Não Tá Então eu acho Que A lander Ou o Teneré 300 Ou a lander 300 Seria uma Monocilíndrica Pode ser Com arrefecimento A água Não sei Mas Não mais Com esse conceito Do motor Do MT-03 Que é um motor Que ele não é versátil É um motor Que ele é feito Para performance É um motor durável É um motor Bem construído É um motor Que ele foi feito Para aquela proposta De performance E ele veio Para o Brasil E o brasileiro Não tem condição De ter O brasileiro Que compra Essa moto Consciente Sabe que é uma moto Para brincar É uma moto Para performance Mas ela Aqui no Brasil Ela é comprada Pelos caras Que caem No canto Da sereia Passam 12 meses De amor Com essa moto Não aguenta mais Pagar A manutenção E o consumo Dessa desgraça E vende É sucesso De vendas Lá no LX Então não Não acredito Não acredito Que esse motor Seria adequado Para a Lander Porque ele é um motor Focado em performance Vamos aguardar Que o picolé de chuchu Lance um motor Monocilíndrico Mais adequado Para uso urbano Para rodovia também Mas dentro Da situação Do Brasil Que tem que ser Um motor econômico Tem que ser Um motor flex Tem que ser Um motor barato Para se Para se Construir Para se fabricar Então não Não acho Eu já tirei Da ideia A questão do motor Da MT-03 No AT-3 Ou no Alander 300 No AT-3